Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo aqui no Brazilian Times. Boa tarde, boa tarde brasileiros aqui dos Estados Unidos e os brasileiros que estão ligadinhos com a gente aqui no Brasil. Começando mais um BT Online e hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Mauro e o Sam Lee. É isso mesmo, gente. O Mauro, ele é um fashionista, isso, né? E o Sam, ele é um clone do Paulo Gustavo, que eu já falei pra ele isso. Ele parece muito, gente, com o Paulo Gustavo, eu acho, né? Pelo menos. E ele é um humorista também. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui no BT Online. Boa tarde, prazer. Esse é o Mauro, viu, gente? E esse é o Sam. Boa tarde. Obrigada por ter aceito o convite de participar aqui do BT Online com a gente. A gente vai bater um papo gostoso e vocês vão falar, né, um pouquinho de vocês pra os brasileiros, né, que acompanham sempre a gente aqui no programa. Próxima. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Mauro. Mauro, conta um pouquinho de você, da sua história, o que você faz quando você veio aqui pros Estados Unidos. Tá. Eu sou o Mauro Júnior, sou fashion designer. Entre outras coisas que eu também faço, sou ator, sou modelo, enfim, bastante coisa. Eu tô aqui nos Estados Unidos há aproximadamente cinco anos. Há quase esse mesmo tempo eu conheço o Sam. Nós somos amigos, já fizemos alguns eventos juntos, enfim, amigo mesmo. Não é colega, né, Sam? Eu acho. Eu considero, pelo menos, o meu amigo. E você, Sam? Eu cheguei aqui em 2004. Já vai pra 17, 18 anos. E a vida me deu ele de presente. Que bom, né, gente? É tão bom a gente ver uma amizade verdadeira, assim, né, nos dias de hoje, né? Eu acho que isso é tão valioso, né? É interessante pra se falar, porque, assim, a ideia do projeto Fashion Rindo, eu vou pedir a liberdade pro meu parceiro pra poder contar a história. Sim, sim. Olha, gente, deixa eu só introduzir. O Fashion Rindo é uma apresentação que eles vão começar a fazer, não é isso? Isso, 25 de setembro. 25 de setembro, aqui na cidade de? Abton. 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 Abton, né? É, tá certo. Então, agora o Mauro vai falar um pouquinho como surgiu essa ideia de eles se unirem pra fazer essa apresentação, como que vai ser? Fala pra gente. Falo, falo sim. Então, assim, a gente é cheio de ideias, né? Um monte de coisas acontecem, mas eu acredito que só uma ideia sem ação, ela é só uma ideia, né? Um projeto, ele só funciona quando você está disposto a dedicar 100% a ele, né? E esse projeto, ele nasceu de um domingo, que eu acordo de manhã e falo, cara, eu vou fazer isso, 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 isso. O engraçado é que tudo como eu idealizei, antes mesmo de falar como sempre, está acontecendo. As dificuldades, as barreiras, enfim, todas as coisas que um evento pede, a gente está passando dos dois lados. O lado bom e o lado também que não é tão fácil, né? Parceiros, eu estou montando o casting de modelos ainda, não tenho os modelos ainda concluídos, enfim. Então, um monte de coisa ainda que a gente ainda tem aí 25 dias pra poder finalizar. Aí levanta um dia de domingo, cara, eu vou fazer um evento, onde eu vou colocar umas modelos pra desfilar e vai ter o Sam. Eu só chamo ele de Samuel, vai estar o Samuel lá fazendo a galera dar risado. O Samuel vai, ele me tira da passarela, ele quer desfilar também, ele sabe, a gente vai fazer alguma coisa assim, pra quebrar um pouco esse estereótipo de que o modelo tem que estar sempre sério, sabe? Então eu falei, não, eu quero fazer uma coisa mais alegre, assim, sabe? Pra botar a galera pra rir. A gente já vive tão difícil a nossa vida aqui nos Estados Unidos, né? Falei, cara, então é uma oportunidade de fazer um show, não um sério, mas um show engraçado, né? Não deixa de ser sério, porque também vai estar falando da minha marca, vai estar falando das marcas e dos patrocinadores. Mas ao mesmo tempo, eu quero que seja um show que descontrai as pessoas. Aí eu ligo pro Sam de manhã, eu ligo muito pra ele, ele não gosta, ele não me responde. Ah, mas eu sou cheio de 10, então a gente não pode deixar esfriar, né? Sim, claro, tem que aproveitar, já vem alguns insights já. Aí eu ligo pra ele, Sam, vou fazer um evento assim, 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 assado. No outro dia já liguei pra ele o nome do projeto, é Fashion Rindo, eu fazendo fashion, você fazendo a comédia. O que você acha? Agora, Mauro, nesse intervalo de uma semana, duas semanas, nós brigamos. Nós brigamos, aconteceu umas coisas, aí eu liguei, fiquei muito bravo, muito puto com ele, desculpa a palavra. E eu falei, não vou fazer mais com Sam, não vou fazer mais nada e não sei o quê. Fiquei bravo, 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 enfim. Umas coisas que aconteceram entre nós, amigos, né? Fiquei um tempo sem falar com ele, deixei de seguir no Instagram, fiquei bravo. Falei, cara, cara, pilantra. Beleza, aí aquilo ficou, o projeto ainda tá ali, tava ali comigo, né? Mas eu falei, bom, ou eu faço com ele ou eu não vou fazer sozinho também não, porque eu preciso dele. Aí ficou aquela coisa assim, sabe? Passou mais uns 15 dias, você me liga, Mauro, tá aí? Tudo bem? Tá bravo comigo ainda? Não, não, já tô bem já. Vamos fazer o evento? Falei, vamos fazer o evento. Então daí é onde a gente dá realmente a partida. Ele veste a camisa, porque o Sam também é muito busy, ele é muito ocupado. Assim também como eu, todos nós somos, né? Sim, é. A gente tem uma vida muito corrida aqui. Aí eu falei, Sam, mas isso só vai dar certo se você se doar 50% e eu me doar 50% pra fechar os 100%, né? Claro. Porque o projeto, se você não se dedicar... Sim, não funciona, não acontece. Ele vai te render aquilo que você tá se dedicando, né? Se você se dedicar 50%, ele vai te oferecer 50%, né? Exatamente. E assim, tem uma porrada de gente querendo que isso não dá certo, né? Ah, mas você tem que pensar do lado positivo. Eu sempre sou. Sempre as pessoas... Sempre vai ter gente que vai torcer contra. Sempre, sempre. Mas você tem que deixar isso de lado e focar no lado positivo de que vai dar certo. Total. Porque aí dá certo. Total, porque assim, o evento ainda temos aí um mês pra acontecer e o evento já tá praticamente fechado, né, Sam? Hoje eu ainda preciso finalizar as modelos ainda, que eu não tenho todas. E preciso de uma doceira, já quem já estiver ouvindo aí, tiver uma doceira... Olha lá, gente, aproveitem a oportunidade, ó. Então... Quem for doceiro aí, ó, já entra em contato com o Mauro. Passa o Instagram de vocês. Passa o meu. O meu é mauropbjúnior. Mauropbjúnior. Então, arroba mauropbjúnior. E do Sam... Sam Lee, que coisinha. Sam Lee, que coisinha. Tem ponto alguma coisa ou não? Não, acho que tem um underline. Eu tenho algum de vocês que tem... Ah, underline? Tá. Então é fácil de encontrar, gente. Sam Lee, que coisinha. E é engraçado quando você fala de oportunidades, eu já vou te deixar falar, tá? Assim, as pessoas falam assim, pô, Mauro, eu gostaria tanto de participar de um evento seu, que eu já fiz outros eventos, enfim, fiz bastante coisas aí. Aí, assim, quando você oferece uma oportunidade pras pessoas, a primeira coisa que ela coloca na frente é o dinheiro. Ela, ai, Mauro, mas é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então é complicado, porque toda vez que você pensar no dinheiro, o teu sonho não vai acontecer. Porque primeiro você trabalha pro teu sonho, pra depois o dinheiro vir. O dinheiro é uma consequência. E a gente sabe que as pessoas, elas querem participar, falam que vão participar, que querem estar junto com a gente, mas assim, a pessoa também, aquilo que eu falei no começo, as pessoas não estão, elas não se doam. Elas querem, mas não querem. Mas assim, tem que pagar. É claro que tem que pagar. Nós temos uma estrutura gigante por trás, gigante. Entre salão, decoração, coquetel, estrutura, enfim, a gente tem uma decoração grande. Eu não entendi o que você quis dizer. Na verdade, a pessoa já vai com a intenção de, ah, quanto eu vou receber. Não vê o projeto, vê o retorno que ela vai ter a partir daquilo, entendeu? Não enxerga dessa forma, né? É, infelizmente existem pessoas que pensam assim também, mas existem também pessoas que não pensam, né? Nossa, cara, tem uma gente que tá com a galera... Que gente que tá ali, firme e forte, pra investir, acreditar na ideia, como o Sam acreditou quando você ligou pra ele, né? Sim, sim, sim. Mas ele entrava por bem ou por mal, né? Não, quando ele me ligou, falei, eu vou falar que vou, mas isso não vai dar em nada. Eu juro pra você que eu pensei sim. Eu vou falar que vou pra não deixar ele triste. Só que, quando eu vi que ia acontecer, eu falei, e agora? Eu pulo fora e eu fico. Eu não tive opção. Eu tive que ficar. Só que, dentro de mim, eu sabia que ia dar certo, porque o Mauro não entra pra perder. Igual eu falei pra ele, Mauro, se chegar o dia do evento, a gente tiver eu, você, a Joyce e os seus filhos, eu apresento pra você, você apresenta pra mim. Porque as pessoas falam pra você, vai, faz. Só que quando elas veem que você vai fazer, elas têm medo que dê certo. Entendeu o que eu quis dizer? Tipo, é a mesma coisa que eu falava pra você, não desista dos seus sonhos. Mas eu tô te incentivando ao ponto de não ver você tomando decisões pra acontecer. Quando eu vejo que você tomou, aí eu penso, poxa, agora vai acontecer. Sim. Então, assim, esse é um projeto maravilhoso, porque através da ideia dele surgiu a grande oportunidade pra mim realizar um grande sonho, que é stand-up. Que bacana. E você já trabalhava com humorismo antes ou não? Eu era uma pessoa super tímida. É mesmo? Poxa, pra mim conversar, meu amor. E quando você se descobriu assim? Você descobriu esse seu lado humorístico? Por volta de 2016, por aí, um belo dia eu tava limpando uma casa e eu dei uma ideia, eu falei pra menina que tava comigo, pega o telefone e me filma. E foi onde, sem querer, eu liguei pra Dilma, que era a atual presidente do Brasil nessa época. E quando... Você ligou pra Dilma? Não, foi... Ah, tá, você fez uma encenação. Uma encenação. Correto. E eu comecei a conversar com ela, como se a gente fosse amigos. Eu perguntava, eu respondia e dava só o intervalo certinho entre as perguntas. E eu postei esse vídeo e ele bombou. Que legal. Aí passou, passou essa fase. Aí depois, um belo dia, eu estava rapando a neve, na driveway lá da minha casa. E eu falei pra pessoa que tava comigo, pega o telefone que eu tenho que fazer um vídeo agora. E eu fiz o vídeo, postei, aí o meu Instagram, aí o meu Facebook encheu, 5 mil pessoas. Uau! E o pessoal, eu quero te seguir, eu quero te seguir. E eu fiz uma página, e a página foi 100 mil, 300 mil, e foi subindo. E eu falei, esse trem vai prestar? Não, quando eu cheguei, quando eu cheguei 10 mil seguidores, eu surtei. Eu falei, cara, isso não tá acontecendo. E assim, aí depois disso, eu busquei dentro de mim a capacidade de fazer as pessoas sorrirem. Mesmo falando a verdade, mesmo abordando assuntos sérios da nossa vida. Aliás, você já tinha isso dentro de você, né? Você só não sabia. Eu não sabia. Aí você colocou pra fora. Certo. Eu lembro, assim, da época da escola, que às vezes a gente conversava. E as minhas sempre falavam, cara, você é muito engraçado. Você tem um lado diferente de ver as coisas. Só que eu nunca pus atenção. Mas depois que eu comecei a fazer esses vídeos, que eu comecei a ver a quantidade de pessoas que falam assim, eu tava depressiva, eu não via sentido na vida, eu estava desacreditada, eu vi o seu vídeo e você me fez sorrir. E a partir do momento que eu sorri, eu vi que vale a pena viver. Então, assim, eu, então, eu fiz, assim, eu juntei tudo. Eu não tenho assuntos específicos para abordar. Sim. Qualquer assunto eu abordo. Tipo, mas sempre levando o positivismo. Sim, claro. A fé. A motivação. A esperança. A motivação das pessoas falarem, eu preciso acreditar em mim. Que se eu não acreditar, você não vai. Sim, claro. Que bacana. E você tem algum personagem? Olha, eu tinha personagem que era a maravilhosa Desirê. Desirê. Que é essa que eu te mostrei. Essa que você mostrou. Gente, ele me mostrou a foto. Tá assim, é idêntica ao Paulo Gustavo, a personagem do Paulo Gustavo. A Dona Hermínia. A Dona Hermínia, gente. Depois vocês correm lá, tá no seu Instagram essa foto? Corre lá e confere, que eu não estou mentindo, eu tô falando sério. Parece muito, muito mesmo. Então faz um pouquinho aí, mostra um pouquinho da sua personagem. Da Dona Hermínia, da Desirê. Ela é uma personagem que ela traz, voltada para as mulheres, tipo... Eu não sei se seria a hora para me falar sobre isso, porque eu não sei quais as perguntas que você teria para mim. Para me abordar ela. Ela é uma personagem viva. Viva. Ela vive intensamente. Então vai, agora eu não tô mais falando com o Sam, eu tô falando com a Desirê. Então, Desirê, fala um pouquinho de você. O que você gosta de fazer aqui na América? Olha, querida, eu sou boleira. Boleira, vim de um rezamento muito abusivo. Sabe, empanhava cedo no almoço e de tarde. Mas eu acreditei na vida, eu acreditei através da Dona Hermínia. Ela foi minha inspiração. Que o Paulo Gustavo esteja num lugar maravilhoso, porque ele merece estar. Claro, claro. Mas vai mais, fala mais uma coisinha, assim, tipo, de um outro personagem que você tenha. Faz o... Coisinha, né? Apesar que é coisinha. De onde vem esse aqui, coisinha? É que coisinha, né? No meu primeiro vídeo, que eu fiz sobre a neve, o segundo, assim, depois, o que me impulsionou a acreditar que eu tinha alguém dentro de mim que eu poderia fazer algo diferente. Nenhum determinado momento do vídeo, eu falei, aqui, coisinha, deixa eu te explicar. Uma coisa eu vou te falar. Então, eu... Virou o seu bordão. Aí, quando eu assisti o vídeo, eu falei, cara, como que vai chamar essa página? De Instagram e não sei o quê. Aqui, coisinha. Aí, tem pessoas que falam, poxa, mas aqui, coisinha, é uma palavra diminutiva. Você tá se auto se diminuindo. Mas as pessoas não entendem que todas as palavras que você lança, escrita, falada, elas vão ter o significado que você quer. Que você acredita. Que você acredita. Eu já ouvi falar isso também. Ah, porque... Gente, diminutivo é diminutivo. Aumentativo, aumentativo, enfim, é uma palavra. É uma palavra. Mas tudo vai vibrar a energia, a palavra vai vibrar a energia que você quer. Uma vez me falaram assim, ah, porque você não deve aceitar que te chame de Claudinha. Por que Claudinha? Porque não, eu sou Claudinha, sim, sabe? As pessoas, eu vejo isso com carinho, entendeu? Aliás, eu até, tipo, quando alguém fala Cláudia, eu falo, ai, meu Deus, né? Porque eu, as pessoas me chamam de Claudinha porque é com carinho, entendeu? Não tem nada a ver isso, gente. Exato. Quando as pessoas me chamam de Samuel, eu sei que elas não tão bem comigo. É, eu também. Cláudia e o Jatão. Opa, peraí. Eu chamo de Samuel. Quando o Mauro me chama de Samuel é porque eu sei que tem que pegar no meu pescoço e me sacudir umas dez vezes. Mas nós vai lá só o Sotone. O personagem é isso, eu quero que você faça. O Sotone, ele vai ser um cara, vivi lá no interior de Minas, que ele morou aqui muitos anos. Mas ele resolveu ir embora, inclusive a dona Soninha vai pôr chifre nele. E o povo não tá preparado, porque ele é matuto lá da Roça e ele não tá sabendo lidar com a situação. Mas ele vai contar pro povo lá dia 25 o que que eu vou arrumar. Que bacana. Vai ser bem legal, vai ser um personagem bem assim, um personagem rico. Porque eu sempre fiz personagem vestido de mulher. E talvez, querendo ou não, a minha voz, por mais que ela é uma voz fina, ela não é uma voz 100% feminina. Então, eu encontrei, através do Sotone, ele vai ser um cara mais batuto, mais firme, porque é uma voz que tonalizou com a minha voz. Então, assim, lá no dia, eu vou ter a minha amiga maravilhosa, Leila, que ela tem um personagem que é o Sou Bengala, e ela vai ser o meu cumpade de desabafo. Que legal. Vai ser muito engraçado. Gente, esse evento promete, hein? Todos nós estamos muito... Fora que é diferente, né? É uma mistura de um desfile de moda, que a gente sabe que tem aquele glamour, tudo, mas é uma mistura de um desfile de moda com humorístico, né? A gente vai ter alguma entrada lá, que eu vou estar olhando alguma modelo. Enfim, eu estou preparando realmente um show lá. Isso vai descontrair também os modelos, né? Claro que vai, claro, e vai ter um momento lá... Tira aquele estereótipo de modelo, tem que entrar sério na passarela. Aí vai entrar ele tudo torto, caindo no salto lá, e uma hora deixou desfilar, uma hora vai desfilar, sabe? Fazer alguma coisa do tipo. Tipo, cheguei atrás. É, tipo, cheguei atrás, ainda dá tempo, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Então a gente está... E eu sei o tamanho da empolgação dele. Por isso que eu estou tomando tanto cuidado, tenho tanto carinho de estar elaborando todos os detalhes, porque é o primeiro stand-up dele. Então a gente quer que realmente as coisas aconteçam muito bacana. Sim, se Deus quiser. Vocês vão transmitir, assim, pelo YouTube, vão gravar? De repente, se o Brasília Times estiver lá... Vai que de repente. Eles produzem isso pra nós, essa matéria maravilhosa. Olha lá, Dani, recadinho pra nossa produtora aqui, sensacional, a Dani. Ela não vai estar lá. É, Dani, é legal, hein? Depois pro pessoal conferir também como é que foi um pouquinho, né? Porque eu tenho certeza, porque o evento ainda nem aconteceu, e já tem pessoas em outras cidades, estados, que já falou, eu vou trazer vocês pra cá. Que bacana. Então o Soton vai ter que chegar e fazer um bom serviço, porque vai ser a comédia. Então é o que o Mauro falou. O desfile sempre é aquela coisa muito séria. Você não pode errar, você não pode isso. Então a gente vai trazer a comédia pro desfile e juntar os dois. E vai ser sucesso. Eu acho que vai ser ótimo. Vamos mostrar pra galera. Ah, gente, eu tô falando porque eu vou estar no Brasil, eu quero assistir, entendeu? Ah, você não vai estar aqui. Não vou estar aqui, porque com certeza eu iria prestigiá-los. Sem dúvida nenhuma. Eu vou em outubro. Mas eu quero assistir. Sim, vai que de repente a Dani faz a transmissão, né, Dani? Não sei, vai que rola. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o engraçado é que as pessoas falando, né, sempre vai falar, né, do diminutivo, não aumenta... Enfim, sempre vai falar, cara. Mas a gente tem que seguir o lema, que é assim, você fala muito de Deus, fala pouquíssimo de você e nada das pessoas. E sabe o que acontece? Deixa que eles falem e nós trabalhamos, que é o que nós estamos fazendo. Não, a gente fala dos outros também, às vezes. Mas assim, eu acho que é uma vibe, eu acho que o nosso evento é uma vibe tão positiva. Eu acho que, assim, a gente já tá colhendo tantas coisas boas, sabe? Do fato das coisas que já aconteceram, que tá acontecendo agora, nesse momento. Enfim. É um momento difícil pro mundo inteiro, né? As coisas que aconteceram e estão acontecendo, daí é muito difícil, né? Então, assim, esse momento agora pra gente poder levar um pouco de riso pra galera, levar um entretenimento bacana, porque assim... É muito importante. Sim, as portas pros convidados, elas vão abrir às 8 horas, aí vai ter os standards lá com os expositores. Então a galera já pode fazer ali o passeio, conhecendo a galera que tá com a gente. Apoiando. Apoiando, perfeito. Por volta de 9 horas eu devo soltar o desfile, deve ficar aí por volta de 40 minutos, 1 hora também. Depois sai o Mauro, entra o stand-up com o Samuel. Depois do stand-up dele também, que deve durar por volta de 1 hora e meia, eu quero trabalhar com 1 hora e meia, mais ou menos, pra ele. E que ele vai ter uma convidada. A gente vai ter, acho que alguém também fazendo uma palestra motivacional. Olha, eu não sei ainda, Mauro, eu não tive. Eu também não. Não, eu não tive mais. Vocês estão preparando o roteiro ainda, né? São coisinhas que a gente ainda tá amarrando. Mas no final disso, depois a gente vai soltar o coquetel pra galera, né? A gente tem o coquetel também. Olha que bacana. E depois a gente vai ter um DJ lá, soltando uma música pra galera, descontaria até 1 hora da manhã. Então assim, é um evento que tem bastante coisas atrativas pra acontecer, você não vai ficar parado lá. E quem quiser comprar o ingresso antecipado, como que faz? Compra comigo ou com o Samuel. Tá, você tem um contato, um número de contato? Sim, 978-566-5992. Esse é o do Mauro. E o do Samuel? Ô, menino, você pode olhar pro meu nome a qualquer hora? Porque de tarde, de madrugada, é 617-842-6923. Bacana, bacana. 617-842-6923. Não manda nudes, por favor. Gente, vai lá prestigiar esse evento. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, né? Tenho certeza. Certeza. Certeza absoluta. Que vai ser ótimo, que as pessoas vão se divertir, vão ver algo diferente, né? Que é um desfile com humor, com comédia, né? Lá com o Sam, né? E outros participantes também, né? Sim, sim. Tenho certeza que vai ser ótimo. Então a gente tá... Nós ainda temos ingressos e os ingressos são vendidos a 30 dólares. E aí você que tá interessado em comprar o ingresso, você entra em contato comigo ou com o Samuel. A gente manda o convite online pra você. Aí o seu nome vai pra um caderno, pra uma lista, né? Que são poucos convidados e fácil pra nós controlarmos, porque é no máximo 150 pessoas. É, até mesmo que agora, né? Também nem dá pra colocar muitas pessoas, né? Aí no dia do evento vai ter uma pessoa responsável na porta, que vai tá checando os nomes de quem comprou o ingresso. Daí vai receber uma pulseira no braço pra poder entrar, participar dentro do evento lá com a gente. É bacana. Então tá tudo bem elaborado, né, Samuel? Não, tá perfeito. Algumas coisinhas que ainda falta a gente amarrar, mas nós temos ainda aí praticamente um mês. A gente vai finalizando agora os detalhes, como a doceira que eu preciso. Preciso de dois meninos ainda, preciso de mais duas meninas ainda. E essas pessoas que estiverem aqui assistindo... As pessoas que estiverem aqui, é, quiserem mandar material pra mim... Gente, se tiver alguém pra indicar, ou se você mesmo, né, for uma doceira. Os meninos que você precisa pra quê? Pra desfilar. Preciso de dois pra desfilar e duas meninas pra desfilar. Eu sei que tem um gato de gatinho aí, né? Tem muito, cara. Assim, a gente... Ele enquadra. Olha lá, ó, Thomas. Olha o Thomas aí. Você, hein? Eu acho. Vamos ver. Ó, vai lá desfilar pros meninos. O Thomas enquadra. Gente, o Thomas é o nosso produtor aqui também. Ele que coloca esse programa no ar, querido. Ele é ótimo. Ele tem voz de locutor, sabia? Demais. Você viu? A voz dele é de locutor. Daqui a pouco ele vai apresentar um programa também. Dani, tem alguma pergunta pros meninos? Olha, gente, se vocês estiverem ligadinhos aí e quiserem fazer alguma pergunta, a gente já tá quase terminando aqui o nosso bate-papo. que foi ótimo, né? Que está sendo ótimo. E eu quero mais uma vez chamá-los, convidá-los pra irem lá prestigiar o evento que vai ser no dia 25 de setembro. Aonde? Vai ser mesmo? Em Habitano. Em Habitano. E qual endereço vocês têm? Se você lembra de cabeça, tem no convite aí. O nome do local, né? É o Giardinos. É. É um restaurante? É um restaurante. Daí tem uma parte do salão onde nós vamos decorar pra fazer o evento, né? E aí, depois disso, tenho também a parte do restaurante. Se alguém quiser comer alguma coisa, é evidente que é separado. Aí a pessoa pode também, de repente, se quiser jantar, comer alguma coisa, tomar uma outra bebida. Vai ter também lá um bar dentro pra nós, pras pessoas que quiserem tomar. É o que? É o restaurante brasileiro? É um restaurante italiano. Ela é um restaurante italiano. Que bacana. Mas ele é liderado por brasileiros. Inclusive, você pode falar o endereço e eu preciso também falar o nome dos nossos... Parceiros? Lógico, sem dúvida nenhuma. Pode falar o endereço. O endereço é 497 Bedford Street, em Habitano. Gente, não é longe. Depois desse momento de pandemia que nós passamos, né? Vamos lá. Divertir. Infelizmente, eu gostaria que fosse um evento pra mil pessoas, mas o momento ainda é um pouco assim de sabedoria. Sim. Porque eu não quero fazer um evento pra depois ter problema. Sim, exatamente. Eu quero um evento que vai nos, sabe, fazer a gente se sentir realizado, feliz e falando o ano que vem a gente faz o enorme. Claro, claro. Sem dúvida nenhuma. E, gente, vão se vacinar. Eu tô sabendo que tem muita gente que não tá indo se vacinar, que não tá acreditando na vacina. Por favor, essa pandemia a gente só vai vencer se todos se vacinarem, gente. Porque não existe remédio ainda pra combater o coronavírus. Não existe. Pode tomar qualquer um, mas não existe. Isso não é comprovado pela ciência. E a ciência, é a ciência, gente. Isso tá acontecendo no mundo. No mundo. Essa pandemia afetou o mundo inteiro. Então, ninguém ia inventar uma vacina pra matar as pessoas, sabe? Porque tem muita gente falando, ah, não, não vou ser cobaia, isso, aquilo. É melhor tomar a vacina do que pegar o Covid e morrer. Que é o que a gente tá vendo que tá acontecendo com as pessoas. Eu tenho um amigo que não tomou. E enquanto isso, enquanto as pessoas não forem vacinadas, a doença vai continuar se propagando, entendeu? Os eventos não vão poder acontecer, as coisas não vão poder voltar ao normal, que a gente tá dizendo agora que é o novo normal, né? Porque ao normal, o normal igual era antes, não vai voltar tão cedo. A gente nem sabe se vai voltar. Então, a gente tem que se readaptar a esse novo normal. E, gente, por favor, tomem a vacina. Vai se vacinar, não tem problema, sabe? Faça a sua parte, né? Faça a sua parte por você, pela sua família, pelos seus amigos. Não vai acontecer nada com você. É, nós já tomamos essa mãe, inclusive. Eu já tomei bem lá no começo, lá atrás. Não teve problema nenhum. Tive uma reaçãozinha mínima lá, mas foi rápido pra recuperação. Mas, então, não tem como, né? Não existe outro caminho. Não existe, não existe. Eu tenho um amigo que ele deu o corona, ele não tomou vacina, ele deu o corona, chegou no hospital, não contou. E ele foi e recebeu a vacina. É muito, isso também é um alerta pras pessoas. Se você está com corona, você não deve tomar vacina. Não pode tomar vacina. Ele quase morreu. Tem que esperar, se curar, tudo, né? Pra poder tomar vacina. Ó, outra coisa também, que uma, inclusive, uma dentista que me falou, ela faz também esses procedimentos estéticos. Ela me falou isso no Brasil. Que teve uma paciente dela que teve coronavírus e foi fazer um procedimento, acho que é aplicação de ácido hilarônico. Nossa. E deu uma paralisia na face dela. Teve complicação. Por quê? Porque ela tinha acabado de ter a doença. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, muitíssimo cuidado. E assim, a mídia está aí pra informar, tá? Não acreditem em fake news. Gente, quando vocês virem alguma notícia, receber no WhatsApp, que no WhatsApp a gente sabe que espalha um monte de notícias. Vão checar se a fonte é verdadeira, se a fonte é confiável, se é um site, um jornal que tenha credibilidade, que passe as informações verdadeiras, sabe? Que não seja qualquer um que esteja propagando fake news por aí. Então, quer dizer, prestem atenção no que vocês recebem pelo WhatsApp também. Perfeito. É isso, gente. Então, eu só preciso falar, se você me permite, dos seus patrocinadores. Sim, fala dos seus patrocinadores. Você quer falar? Não. Posso falar? Ih, eu tô bem. Tá, gente, então tá, então, primeiramente a gente quer agradecer toda a galera que está envolvida direta ou indiretamente com a gente no evento, tá? A gente vai falar dos Giardinos, que é o restaurante onde nós vamos fazer o evento, né? Que o Samuel acabou de passar o endereço pra vocês, mas qualquer coisa depois tem na minha página, tem na página do Samuel também lá. Falar da C.S.A. de Graphic também, que é uma outra parceiraça nossa. Da Divine Decoration, que ele também apoiou. Do Clayson Braga, né? Precisamos falar também da Brazilian Steakhouse. Precisamos falar da Insuperável, da Rádio do Leandrinho. O Leandrinho vai estar aqui amanhã com a gente. Ele vai estar apresentando lá pra nós. Que bacana. Amanhã vou conversar aqui com o Leandrinho, gente. Imperdível. Amanhã às 7 da noite. O Leandrinho aqui. O Leandrinho é irmão também. Querido. O JC também, que é um fotógrafo, que vai estar fazendo a cobertura pra nós. A Dulce Semi Joias. O Instituto da Flávia Leal, que também está apoiando o nosso projeto. Eu conheço também. O Roberto Assis também, que é um outro fotógrafo. A Shailo Catelli, que também está com a coleção linda, que inclusive vai colocar lá pra nós. Coleção de quê? Roupas. Ah, de roupas? Vai ter as peças minhas, os designs meus. Você desenvolve também, né? Faço. Que bacana. Faço muitas coisas. Faço bolsa, calçado, roupa, vestido. Eu vou fazer umas coisas bem diferentes lá. É uma pena você não ir pra poder nos prestigiar. Mas enfim, a gente vai filmar tudo, vai estar tudo registrado. Aí a gente tem também aqui a Kali Fotos e Vídeos, que é o cara que vai fazer a parte de filmagem pra nós. Do meu amigo Cristiano. Tem a Vanessa Lara, minha fotógrafa particular. Minha amiga também, que sempre está comigo em todas. A doutora Rafaela, da Garreta Lau, também, que é uma outra pessoa que te indica trazer aqui também. Que é super gente boa. E o Carlos Osaki, que trabalha com estética, estética facial, ele faz procedimentos estéticos e faz com produtos orgânicos. Que bacana. Eu já fiz com ele, é fenomenal. Então super indica. Então a gente realmente está com um time bacana. E eu tenho o grande prazer de estar do lado do meu amigo, do meu irmão, do Samuel, que vai estar lá comigo, lá sofrendo. Não, nós já estamos. Eu não estou sofrendo nada, gente. Vocês estão arrebentando. A hora que eu chegar lá, eu quero é só divar, meu amor. Eu quero sofrer. Eu quero chegar lá e... Aperta o botão e... Já era, já era. Eu estou sofrendo agora. Mas eu vou chegar lá. Não, porque é ansiedade. É muita ansiedade. Porque vocês querem ver as coisas acontecerem. É assim, gente. É normal mesmo. É normal. É normal, mas vocês tiram de letra. Aliás, vocês já estão tirando de letra. Fantástico. Já tirou. Já tirou. O soltão vai chegar lá fechando tudo, meu filho. Acabou, meu filho. Acabou. Chegou lá, acabou. É, soltão e a Desirê. A Desirê. Não, a Desirê é a Taviaia. Ela vai estar para o Brasil com você. Ah, vai para o Brasil a Desirê? Vai. Só o soltão e minha que eu vai dar uma pegada lá. Ah, o soltão. Entendi. Cara, você vai rir de Mauro. Às vezes eu fico ensaiando com a menina. A gente ri. A gente chega uma hora que... Porque quando você traz o personagem, parece que alguma coisa entra no seu corpo. Você se entrega para aquele momento. O personagem se entrega. E a gente, assim, está... E eu sei. Hoje é o começo de tudo para mim. Eu estou aqui sentado. Escreve. Eu vou voltar aqui e vou te contar como a minha vida mudou. Mudou. Para melhor. Escreva. Para muito melhor. Eu quero ter a honra de voltar aqui e contar. Com certeza. Vai contar para mim, viu, Dani? Não é para outro, não. Para mim, não é para outro, não. Gente, eu gostaria... Mesmo que eu esteja lá no Brasil, a gente faz uma videoconferência. Hoje em dia não tem limites. Não tem limites. Gente, quero pedir para a galera seguir o Aqui Coisinha no Instagram dele, o Sam Lee. E me seguem também lá no Instagram. É Mauro PB Jr. Tá? Gente, eu estou com um vídeo no outro podcast que eu fiz, que estava tendo 500 mil visualizações. Então, está bem movimentado, as coisas estão bem assim, graças a Deus. Então, a gente tem tudo isso a agradecer as coisas que estão acontecendo. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso tanto quanto o outro que nós fizemos. Claro, claro. É isso aí, gente. Aproveita, segue também. Clica aí no link, se inscreve lá no canal do YouTube do Brazilian Times. Segue o Brazilian Times também no Instagram, brasilian.times. O meu Instagram é claucarmo, arroba claucarmo. Também, se vocês quiserem me seguir lá, acompanhar um pouquinho das coisas que eu faço. Vai ser um prazer, assim, vê-los, né? Tê-los lá com o link, né? Claro, gostei desse nome. Já tenho dois aqui no Novo. Eu gostei desse negócio. O quê? Claucarmo. É, Claucarmo. Chique, né? Nossa, deu aquele ar, assim, de... Combinou, de superioridade. Não é? É, mas eu nem pensei quando eu criei, gente. Não, eu gostei. Combina com você. Ah, obrigada, obrigada. Com a sua personalidade. Obrigada, gente. Olha, sucesso. Obrigado. Sucesso mesmo. Eu vou estar torcendo por vocês. Estou torcendo mesmo. No dia, me adiciona lá no Instagram. Antes do evento, me marca lá, porque eu vou divulgar também. Claro, lógico. A gente vai ajudar, a gente vai dar uma força. Muito obrigado, claro. Tá? E pode contar com a gente sempre aqui do Brazilian Times. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Mauro. Prazerzão imenso. Que isso. Amei conversar com vocês. Obrigado, nossa. Sam também. Amei, amei, amei. Olha, uma nova amizade começa aqui, viu? Com certeza. Com certeza. Você vai conhecer um pouco mais da história do Mauro. Claro. Do Sam. E vice-versa, todos nos conhecendo. Eu já conheci um pouquinho a Dani. Vou me aprofundar mais ainda. A gente vai ficar cada vez mais amigos, mais chegados. Sim. E contem com a gente desde primeiro. Gente, é tão bom conhecer pessoas com energia boa, assim, com vocês. Isso é maravilhoso, cara. É muito bom. É, é, é. O mundo já tá muito pesado. Sim. Muito. Se levar as coisas tudo na base da butina, não tem jeito. Não, não. Não tem como, não. Não dá. É legal a gente, sabe, trazer leveza, felicidade, alegria. Enfim. Então, muito obrigado, Brazilian Times, Dani, Samuel, por estar junto com a gente. Pelo fato de vocês terem convidado nós pelo podcast, pela matéria que vai sair no Brazilian Times, do nosso evento. Então, muito obrigado. Tô muito exogiado de conhecê-la também. Então, eu já tinha ouvido falar de você, mas agora tô tendo o prazer de estar na sua frente. Então, tá sendo muito bacana e realmente tá sendo enriquecedor pra todos nós. Claro. Tanto pro Samuel, quanto pra Dani, pra mim e pra você. Nossa, muito. Então, é muito bacana a gente saber que a gente vai montando um ciclo de amigos muito legal. A própria energia. Ela vai... Isso puxa. Quem é pra ficar, fica. Fica, exatamente. Eu, antes, às vezes, eu sentia muito assim quando as pessoas saiam da minha vida. Aí eu comecei a ler um livro e eu entendi que falava nesse livro que a vida é um ciclo. Não fique triste com quem foi. Fique feliz por ela ter passado na sua vida. Sim, exatamente. Porque vai chegar pessoas. É. E assim. Pessoas boas. E assim. Sai, entra, gente nova direta. E as boas ficam. Ficam. Sempre ficam os verdadeiros. Sempre ficam os verdadeiros. Eu sempre falo pra ele. Eu falo assim, cara, só vai ficar me ajudando com a gente quem é verdadeiro. Quem realmente tá do nosso lado. Quem não tá, só tá querendo pegar carona onde andando. Ah, não. Aí nem vale a pena. É bom olhar e deixar passar mesmo. Então deixa passar. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Ó, e eu vou voltar aqui, viu gente? Quando eu voltar, aí com certeza eu vou em um evento de vocês, que eu espero que vocês já estejam fazendo vários. Com certeza. Vários, vários. Um outro evento grande que eu fiz também, que eu desfilei com a Zilu, ex-mulher do Zezé de Camargo. Aí a gente fez uma abertura num desfile também. Aí eu fui o noivo. Foi bem lindo também. Chegou de uma outra. Mas enfim, a gente tá sempre fazendo. Então a galera aí que quiser acompanhar mais o trabalho meu, o trabalho do Samuel. Instagram, Mauro Júnior, Mauro PB Júnior e o Sam Lee, aqui coisinha. A minha missão na Terra é tirar as pessoas da depressão. Às vezes as pessoas falam, eu não acho graça nesse cara. Você não precisa de achar. Existe alguém que vai falar, poxa, como você me fez bem. Então a nossa missão na Terra é fazer as pessoas se sentirem bem. Sim. As críticas vêm, mas a crítica só vem de quem não tem nada pra acrescentar na vida de ninguém. Claro. Você não vê uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que faz a diferença criticar. Mas os críticos são porque eles queriam fazer, mas eles são covardes com eles mesmos e não fazem. Então a minha missão é fazer você sorrir. Não interessa como, você tem que sorrir. E pronto, que ótimo. A minha missão é te colocar no solto 18, meu amor. Te colocar no façalé, deixar linda, maravilhosa e arrasar. Deixar você linda, poderosa, te motivar, te dar um gás. Já traz que eu ando nessa mesa aqui. Gente, muito obrigada mais uma vez. E é isso aí. Esse foi mais um BT Online aqui hoje com esses maravilhosos, queridíssimos, Maurício Senli. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. E ó, gente, quero que todo mundo vá no evento, hein? Beijão. Beijo, tchau. Tchau, tchau.